Pessoas que não eram de camping, campistas. Pessoas que, esse foi o revés, engraçado, a cada viagem a gente aprende. Nós tivemos lá um contato com pessoas extremamente mal educadas. Pessoas que não eram campistas, pessoas que não sabiam conviver em comunidade, pessoas extremamente mal educadas. E quando essas pessoas saíram, algumas pessoas, o Sr. Maurício, veio falar, poxa, que coisa chata, eu não gosto de grupo, por causa disso ele não gosta de grupo, lá, entendendo, uma série de coisas, porque as pessoas ocupavam a geladeira toda e não deixavam outras pessoas colocarem as suas coisas. Tinham dois fogões, o mesmo grupo, uma moça usava, dado o mesmo grupo, um fogão e a outra usava outro fogão. Eles sentavam nas mesas e não saíam, mesmo quando eles não estavam comendo. Comendo, usavam aquilo como mesa para sentar para bater papo e não deixavam os campistas sentarem. Quer dizer, quando eu fazia parte do grupo lá, que estava lá, alguns amigos do Ricardo, mas que não estavam com a gente. Tanto é que quando esse pessoal saiu, os campistas, um grupo bom de campistas, vieram perguntar para a gente, pô, está com vocês? Que gente mais educada, que gente despectiva, que a gente... A gente não cumprimenta, não fala, foi o revés do camping, entendeu? Sim, mas era esse grupo específico que achava que era dono do ambiente. Porque as outras pessoas que a gente conheceu lá... Poxa, foi ótimo! Um monte de gente bacana, a gente... A Patrícia, a Patrícia e a Priscila... E a Priscila, aquele senhor que estava lá com a família, que falava pescador também, tinha um outro lá, tinha um outro rapaz, tinha o Roberto, tinha o Bruno, tinha um monte de gente que parece que o ambiente melhorou quando esse povo saiu. No primeiro dia, teve um rapaz, teve um problema muito sério lá com o seu Maurício, sobre a parte de... A questão do churrasco. Do churrasco, criou um problema lá com ele, ficou tenso, um senhor com certas restrições e ficou lá... Ficou um clima meio estranho. Não, então, é um lugar super bagão que a gente super indica. Que a gente super indica. Mas que nós tivemos lá a felicidade de ter contato com pessoas que não entendem nada de campismo, nada de solidariedade, nada de comunicação. Que na realidade acham que camping é só pra você viajar mais barato. É barato. Quando na realidade é um estilo de viajar, mas não só porque é mais barato. Porque você tem mais autonomia, você interage, você se conecta com mais pessoas. A gente junta as panelas pra comer todo mundo junto e tal. E por isso é que o seu Maurício falou que não gosta de grupo, que o grupo se isola e acabou e tal, tal. Bom, mas tudo bem. Beleza. Que mais? Caraíba, vou parar de... Ah! Faça exercício. Não vá pra caraíba te preparado. Exatamente. Não vá te preparado. Tô falando sério. Lá, o que você anda menos lá, você anda meia hora. Entendeu? Tudo lá você vai andar pra caramba. É, do camping, da mata, até a entrada do rio, dá o que? Uns 10 minutinhos andando? Dá uns 15 minutos. Dá uns 15 minutos andando. Aí, assim, você anda, pode parecer, ah, 15 minutos andando é beleza. Tá, tudo bem, beleza. Só que você anda na areia. E andar na areia cansa. Quase 90% de vezes você anda na areia. Você tá andando na areia, fez os trechos quentes, já deu. Então, assim, isso cansa, né? Isso cansa. Eu senti falta do sapato de dedinho. Quem tiver o sapato de dedinho e for pra caraíba, leva, porque é mais confortável do que você ficar andando chinelo. Havaiano. 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 Então, depois, chegando no rio, as meninas iam de canoa e a rapaziada atravessava nadando ou ia andando, tudo bem, tranquilo. Pra gente ir pro lado da praia. É, então você paga 5 reais toda vez, você cruza pra lá e 5 reais toda vez cruza pra cá. E leve dinheiro. Não tem banco. É, isso é importante. Não tem bancos. Não tem SAMU. Não tem hospital. Não tem médico. Não tem delegacia. Não tem delegacia. Tá? Tem nada disso lá, não. Tem nada disso lá, não. Não tem farmácia. Leva as dicas de medicamento que nós temos aqui. Eu vou deixar pra vocês no card. Vocês usem aquela dica. Se vocês se machucarem em Caraíba, vocês só vão ser atendidos em Porto Seguro. Só tem hospital em Porto Seguro. Tá? Hospital geral só em Porto Seguro. Que fica uma hora. Uma hora de viagem. Uma hora e meia de viagem. Dependendo do que for, é um troço meio estranho de você ter que pegar a estrada, ainda mais quatro horas, três horas naquela estradinha braba que tem ali até você chegar no asfalto. Então, você veja que não se machuquem lá. Mas é lindo o lugar. É lindo o lugar. A gente... Tudo é. Tudo você tem que andar muito. Muito. A Praia do Satu, na realidade, indo da Nova Caraíba, a gente não precisa cruzar de barco esse primeiro momento. Tem um cardzinho aqui. Vocês veem no card. Vocês vão ver a trilhazinha que a gente fez pra ir pra Praia do Satu. Mas anda... Agora, você vai andar uns 4km na areia. Como uma hora? Não, foi mais. Acho que a gente andou mais de uma hora. Foram uns 4km. Não, foi mais andar. Não lembrei. Na ida. Ah, sim. Depois na volta. As 4. É. 3 e meia e por aí. É, então a gente andou uma hora e meia pra ir, uma hora e meia pra voltar na areia. Então, e uma hora e meia pra ir e uma hora e meia. Foi uns 15 minutos. Pra gente poder chegar. Tá, então tenha um pé, faça um exercício que tudo lá você tem que andar. E quando você chegar na Praia do Satu é lindo, 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 lindo. Lá pra Praia do Satu é onde também tem aquelas argilas. As argilas, que é muito legal. Que o pessoal gosta de ficar passando no corpo. Isso, entendeu? Também. No cantinho tem umas argilas vermelhas. Isso. E tem outro na prainha. Também tem argila. Mas isso aí, tá no card e vocês... Vocês vão ver depois. Lá pra Corumbau. O Praia do Satu é lindo. Tem um barzinho em cima que tem água, tem refrigerante. O cara vende. Isso. Não é muito gelada. Eles não se estruturavam. Eles têm uma estrutura pequena. Então, assim, vai pra Praia do Satu, leva com uma garrafa de água, leva uma mochila com uma garrafa de água, com uma coisa pra você comer, reserva, vai comer lá, alguma coisa, toma um negócio lá. Alguma coisa pra... É, leva alguma coisa pra comer, leva um cold gloss pra passar na barilha, que vai andar pra caramba. Se tiver e tal, mas vá... Protetor solar. Sola. Mas é lindo, essa parte da Praia do Satu... Não vai, é só que vai ter um monte de vendedor ambulante, não, porque não vai ter. Não, vai ter. Só tem essa... Essa barraquinha. Essa barraquinha que fica pra cima. E só... E se tiver cheio, você vai ficar esperando. Vai ficar esperando. Vai ficar passando um apertinho. Então... E dinheiro, né? E dinheiro, tudo dinheiro. Porque principalmente lá, assim, não tem rede de telefonia pra telefone celular. Só funciona antena de Wi-Fi, de internet. Então, só pega o Wi-Fi dos lugares. E mais ou menos. E mais ou menos, não Wi-Fi bom, não. Não, Wi-Fi capenga. 1K, 2K, entendeu? Lesma. É muito devagar. Muito devagar. É... E com isso, algumas vezes que você vai pagar um cartão em algum... Leva dinheiro de mercado. Você não consegue passar o cartão porque fica na dependência da internet. Então... Leva dinheiro... Pra você... Pra você conseguir... Eventualmente no cartão. Eventualmente. O que você puder pagar no cartão... Você paga. Melhor. Porque aí você vai guardando dinheiro. Agora, é bom você... Você sempre, em todos os lugares que você vai, você tem que ter dinheiro. Porque você não... De backup. Enfim, backup. A gente parou lá na... É tudo muito caro. A gente parou um dia lá pra você sentar na barraca lá naquela beira do rio. É 150 reais. Na Praia da Barra, que eles chamam, né? Praia da Barra ali na Caraíba. Logo quando a gente atravessa o rio da Nova Caraíba pra Velha Caraíba, atravessa o riozinho... Isso. Tem um monte de... Tem vários bandões, assim, com uma escadeira de madeira lá. Ela é uma comunidade pesqueira indígena que mora ali, efetivamente. Explora. Isso. Na verdade, eles moram pro lado de Corumbau. Corumbau. Indo pro outro lado, assim, seguindo. Isso. E tem um pessoal que fica ali mesmo, que é porque é indígena. Tem muito índio que mora por ali também. Por ali também. Agora, pra você sentar, você tem que pagar uma consumação de 150 reais. Isso. Por barraquinha, né? 150 reais. Então, se você consumiu 110, você vai pagar 150. Se você consumiu 149, você vai pagar 150. Sim. E caro. Uma caipirinha é 35 reais. As coisas são caras. Um bagulho desse, assim. Cerveja 10, 15. Cerveja 10. Uma coxinha de galinha lá, 15 reais. Coisas não são baratinhas desse lado, não. Principalmente se ficar do lado do rio. Porque as barraquinhas ficam voltadas pro rio. Pro rio. Se você ficar com a barraquinha que fica voltada pra praia, a gente ficou lá no cantinho, no outro dia. Vamos deixar um abraço pessoal lá pro índio... Como é que era surfi? Esqueci. Surfi. Dinangue. Dinangue. Então a gente vai deixar aqui, se vocês forem... A gente falou, não, não paga a consumação não. Só consome alguma coisa aqui. Tá bom pra gente. E tá legal. E tá legal. Nós conhecemos um índio lá muito inteligente, muito esperto. Não que eu não seja, mas muito sociável. Porque os índios lá são tanto quanto reservados. Eles são mais reservados. Esse que a gente conheceu, que é o Dinangue, ele já trabalhou em hotel. O resort. Ele tem mais desenvoltura assim pra conversar. Entendeu? Sabe? Interage mais. Interage mais. Tem um sotaque até carioca, meio paulista e tal. Misturado. Misturado. Então ele tem uma linha de conversa muito mais aberta com vocês. O índio lá é um povo reservado. Eles são mais reservados. Eles não compreendem algumas coisas. Principalmente carioca, né? Eles não compreendem algumas coisas. Carioca já chega brincando, conta piada. E assim, eles não são muito... Tudo disso não. Mantenha-se... Eles mantêm uma certa distância. Certa distância e é bom a gente manter também. E aí depois, no outro dia, nós fomos a Bolumar. Tchau.